Queria chamar o aniversariante da noite, Oswaldinho. E queria chamar a bela, quida, abelha, rainha, palma, toma. Aplausos Só quero fazer parte do seu backing vocal, E cantar o tempo todo, shim-dee-doo-down-down. Chá, chá-lá-lá, Chá, chá-lá-lá, Desculpe, uauê. Eu não queria magoar você, Foi ciúme sim, fiz greve de fome, Perilhas, motis, perdi a cabeça, Esqueça. Ah, 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 oh, no. Desculpe, uauê, Eu não queria magoar você, Foi ciúme sim Fiz greve de fome, guerrilhas, motins Perdi a cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturn Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturn Hum... 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 La la... Shia... Shia la la... Shia... Shia la la la... Sua sede... Aplausos